Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia de vídeo de maquiagem, falando sobre uma máscara, máscara de cílios lançamento da MAC, gente. Essa máscara aqui, ó. Bora, bora lá fazer uma resenha sobre ela. Máscara de cílios, pra mim, é um acessório indispensável na maquiagem, que realmente dá uma diferença no olhar, faz, assim, um acabamento maravilhoso na maquiagem, então, pra mim, é indispensável. Tô aqui sem ela, né, sem a máscara, porque eu quero testar com vocês, mostrar pra vocês como que funciona essa máscara aqui, máscara da MAC STAC, é um lançamento, então, assim, vamos lá, eu vou mostrar como ela funciona, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes, quero agradecer a todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, seu comentário, muito obrigada. Você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo, e não esqueça de se inscrever. Meu nome é Helen Matias, sou cabeleireira e maquiadora há mais de 15 anos, e também consultora capilar. Eu posso te ajudar a cuidar do seu cabelo, de qualquer lugar do país que você esteja. Então, pode mandar mensagem no WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo, que eu vou sim te ajudar, certo? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa máscara de cílios. Ela custa R$219,00. A gente sabe que MAC é uma marca, né, que tem um valor aí agregado, um pouquinho agregado, e é uma máscara de cílios que ela é construível, tá? Ela é leve e ela promete não empelotar. E ela possibilita infinitas camadas, então, você aplicou máscara de manhã pra trabalhar, né, uma camada mais leve, mais suave, e você vai aproveitar a maquiagem pra sair no happy hour ou à noite, um compromisso depois do trabalho, e não vai aí poder trocar a maquiagem, vai reaproveitar que você já está. Ela te traz essa possibilidade de trazer mais volume, mais camadas, sem empelotar. Eu já venho testando ela há alguns dias, e ela realmente é, assim, incrível. Ela deixa um efeito de cílios, pra mim, né, um efeito de cílios postiço. Fica maravilhoso. Pra quem gosta de um efeito de um cílios bem volumoso, sem aquelas pelotinhas, e que é uma máscara fácil de sair, vai curtir muito, muito essa máscara aqui. Então, o que a marca diz? Ela cria infinitas camadas de volume e alongamento com a máscara de cílios Max Tack. Com uma fórmula inédita e altamente tecnológica, essa máscara permite construção contínua, sem pesar ou empelotar. Isso é verdade, gente. Obtenha volume personalizável, do natural ao extremo, juntamente com curvatura e alongamento instantâneos dos cílios. Valorize seus olhos e aumente seus cílios com esta máscara de cílios queridinha. Bom, aqui, né, ele tem um passo a passo. Aplique o pincel nos cílios perto das raízes e escove da raiz as pontas. Continue construindo camadas com a fórmula leve para criar volume e alongamentos limitados. Bom, realmente, gente, é uma máscara que ela tem uma fórmula leve, ela não empelota e permite várias e várias e várias camadas, camadas contínuas. Então, eu vou aplicar com vocês essa máscara para vocês realmente verem como ela é fácil de aplicar. Ela já traz, na primeira aplicação, uma única aplicação. Ela já traz um efeito super bonito nos cílios. Eu sou super fã, tô super fã dessa máscara e ela realmente é maravilhosa. Essa embalagem, mais incrível ainda, né, super bonita, um design super arrojado, inovador. Ela é uma máscara na cor preta, então ela traz aí essa intensidade, né, na cor dos cílios. Não consigo enxergar aqui, mas... O que mais que ela fala? É isso, gente. Bom, vamos lá, então, a prática, né? Vamos ver como que fica com uma primeira camada essa máscara nos cílios. Vamos lá. Bom, vou mostrar aqui para vocês o aplicador. Olha isso, gente. Ele tem vários tamanhos de cerdas, como vocês podem ver. Então, ele tem essa variação de tamanhos de cerdas para conseguir captar aqueles cílios menores até os mais longos, tá? Então, isso faz garantir aí uma aplicação perfeita. Vamos lá, então. Olha, uma única camada, como já dá um efeito nos cílios. Tipo assim, né? Realmente já deixa aí um efeito lindo, maravilhoso. Uma camada. Agora eu vou fazer uma outra camada, uma, né, primeira camada no outro olho. E depois volto para fazer uma segunda camada para a gente ver aí como ele realmente vai deixar os cílios mais ainda em evidência. Então, vamos a mais uma aplicação. Tchau. 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 Olha isso, gente. Fala que não é demais essa máscara. Agora, vamos a segunda camada nesse olho aqui. Em cima do que já tem, né? E aí E aí Gente, fala real, fala que não é demais. Eu acho essa máscara incrível, ela realmente não empelota. Olha isso, gente, duas camadas de máscara. E olha o efeito que fica. Agora vamos à segunda camada no outro olho. E esse aplicador, ela tem umas garrinhas que faz realmente pegar todos os cílios. É muito incrível. Eu nunca tinha visto um aplicador dessa forma. Ele é muito diferente. No sensorial mesmo, sabe? Ele é diferente. Então, não fica nenhum fio sem produto. Eu gosto de vir aqui, ó, no final dos cílios, arrastar aqui dessa forma que faz alongar ainda mais o olhar. E olha, gente, sem uma pelotinha, hein? Ó. Fala que não é demais. Bom, eu amo máscara de cílios, mas é difícil eu usar máscara de cílios embaixo. Então, embaixo, pra mim, eu acho que aumenta um pouco a olheira. Eu não curto muito. Eu gosto de máscara de cílios nos cílios superiores. Pra mim, deixa, assim, o olhar mais bonito, mais limpo e com acabamento super, super natural. E aí, gente? Gostaram dessa máscara, desse efeito? E eu já testei. Ela realmente funciona em camadas, em várias camadas durante o dia. E o mais legal dessa máscara, pra mim, é um ponto, assim, que pra mim é importantíssimo. Ela ser removível com água, água morna. No banho eu consigo remover ela, ela já começa a dissolver e depois aplicar o sabonete específico pro rosto. Ela já consegue também, sem precisar ficar usando demaquilante, não precisa de demaquilante oleoso, nem bifásico. Ela se dissolve e sai facilmente no banho. Eu uso máscara todos os dias, então, pra mim, é muito mais fácil, né? No meu ver, uma máscara de cílios que sai com essa facilidade. Então, essa máscara também ganhou meu coração por conta dessa facilidade de sair, né? De ser removida. Então, pra mim, já tá aí também um ponto que não tem discussão. Então, ficam aqui as minhas considerações dessa máscara. Máscara está aqui incrível da MAC, um lançamento, assim, maravilhoso. Eu tô amando usar e ela realmente, gente, não empelota. Vamos aqui, ó. Mais uma camadinha só pra gente aprovar, comprovar. Aprovar ela já tá aprovada, mas comprovar que ela realmente não empelota. E, olha, tô aqui, ó, passando o produto e nada dela empelotar. Parece que eu coloquei um cílios postiço. Gente, olha isso! É real, surreal. Fala a verdade. E aí? Quem aí também é a louca da máscara de cílios? Não vive sem máscara de cílios? Comenta aqui nesse vídeo. E me comenta também, me conta aqui, qual é a sua máscara de cílios favorita? A que você não vive sem? Aquela que você ama, que você não dispensa? Me conta aqui. Eu quero saber qual é a sua máscara de cílios favorita. E se você já usou essa, já testou, também me conta aqui a sua experiência com essa máscara da MAC. Bom, fico por aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhar com quem você sabe que é louca por máscara de cílios. E eu fico então por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!